Olá você que me segue através do canal Cigano Iago Durand e Lúcifer Oficial Eu sou o Cigano Iago Durand, o bruxo mago feiticeiro, filho da digníssima Sara Luana Hoje eu venho com o trabalho de uma abertura de Ogum, São Jorge Para quebrar o anjo de guarda da pessoa que pretende fazer seu feitiço Seja o feitiço do Iago Durand, o bruxo mago feiticeiro Ou seja o feitiço da Sara Luana Ou algum trabalho espiritual que você fez que ainda não deu certo E antes de fazer qualquer feitiço de simpatia que o Iago fez Ou a Sara Luana ou qualquer outro místico fez Faça este feitiço na mesa Eu sou da esquerda, mas ele que abre os carinhos de cima e fecha São Jorge, o que é que eu preciso pai? Eu sou da esquerda, eu sou da esquerda, eu sou da esquerda Toda casa tem, muito fácil, você precisa de um copo de vidro Um copo de vidro, você precisa só disso Para iniciar Após uma vela branca É necessário que você corte esse pavio da vela Você corta esse pavio E vira a vela ao contrário fazendo um novo pavio Nesse novo pavio Você vai fazer uma vela de novo Com um fundo O que é que agora eu faço meu pai? Com a mesma faca que você cortou Você coloca o nome da pessoa que Completo se tiver e a data de nascimento Pai, eu não tenho o nome dele completo O nome dela Coloca só o primeiro nome E mentaliza o anjo dele quebrado Você vai pegar algo que acenda Como um fósforo Ou outro tipo de material Acendeu A vela Para o anjo de guarda da pessoa Isso serve para casal hétero ou homossexual Fez isso Você vai colocar no meio Do copo Colocou no meio do copo Espera um vídeo Vai, como é que eu faço para quebrar o anjo de guarda dele? Você vai colocar Água Dentro Do recipiente Colocou água até Essa quantidade de três dedos Você vai colocar um pouco de vinagre Pronto Colocou vinagre Você vai dizer assim Santo anjo do senhor Que zelou e guardou Mas que eu tiro e quebro o teu anjo de guarda Para o feitiço penetrar na sua alma Bate palma Sete vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Treze estralos E você vai deixar esse copo Quem tem apartamento na varanda E quem tem em casa no quintal Pai, como é que funciona? Ela vai baixar a vela Quando a vela Chega na água Com vinagre O anjo de guarda dele está quebrado E daí então você pode fazer o feitiço E daí então você pode fazer a simpatia que você aprendeu No canal O trabalho Pedir pra um Se gostou Deixa o like Aperta Segurando o bar Para os caras Para o seu contato Muito obrigado Por assistir o meu canal Forte abraço Do cigano Iago Duran O bruxo O mago O feiticeiro E o apachá Do cigano Iago Duran